Fala, nação Tricolor! Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam todos bem, que em casa se puderem. Galera, antes de falar do Juanfran, processo de renovação, como é que isso vai ficar, será que ele fica próximo ano? A paralisação tá em um, os contratos estão em andamento. E antes de falar do Arboleda, que já tem um time lá da Europa de olho nele, pode ser que ele entre para aquela lista de possíveis jogadores vendíveis. Vendíveis, nem sei se existe essa palavra. Eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, vocês sabem que eu fiquei um tempo sem gravar. Para melhorar os algoritmos do YouTube, tem que deixar o like, porque às vezes tem pouco like e um monte de visualização. Então já deixa o seu like. E agora eu vou pedir para rodar a vinheta. Então vamos lá, gente. Processo de paralisação no futebol, apesar de que alguns países já estão retornando com o futebol. Mas tem um X na questão aí, que lá na Europa eles já arranjaram um jeito mais ou menos de resolver. E aqui no Brasil ainda não. O que acontece? Os contratos estão em andamento. Os times tinham se planejado para ter os seus elencos durante essa temporada. E a temporada está passando sem os campeonatos, porque estamos numa paralisação de pandemia. E aí pensando se vai ter lockdown ou não, como é que vai ficar a situação. Então vamos lá. O caso do Juanfran primeiro. O Juanfran tem contrato até dezembro desse ano. Estava exatamente esse o planejamento de São Paulo. Vem em seis meses de 2019, se adapta. E aí em 2020 é nóis. Estava tudo certinho. Até o Antony, que também está indo embora em mais ou menos 20 dias. Era a mesma situação, não teria tempo de pegar uma boa parte da Libertadores e o campeonato paulista inteiro. Poderia sair daqui campeão paulista, inclusive. E aí tinha esse planejamento, mas como vocês sabem, seis meses antes de finalizar o contrato, o jogador já está livre no mercado para assinar pré-contrato com outro time. Então o Juanfran daqui a um mês está ficando livre aí no mercado. Ele que, quando veio, já tinha mercado na Europa, mas topou um desafio. Era o nosso. Ele inclusive deu entrevista falando, quando ele chegou, falando Olha, eu vim porque era São Paulo. Lembro das histórias do São Paulo dos anos 90. Todo mundo queria jogar aqui. Ficou famoso, inclusive em 2005 também. E o Juanfran, além de ser um jogador que ganhou, conquistou a confiança do Diniz, ganhou bem o posicionamento dele ali na lateral. Tem toda uma discussão por ele ser mais defensivo, por ele ter também o Igor Vinicius que está um pouquinho mais ofensivo e tal. Mas é um cara que representa em campo, funciona como um terceiro zagueiro ali. Você pode, inclusive, comentar um pouco sobre o futebol dele aí embaixo. E o Fernando Vinicius conta com ele no planejamento. Lá na Europa, a UEFA já fez o seguinte. Quando acontece esse caso de que o contrato já está perto do fim, ou termina, e a temporada ainda não voltou, a UEFA liberou que o time conseguisse um objeto particular, junto com o jogador, pudesse, ó, vamos estender até o final da temporada, sem que precise ter todo um novo contrato, todo um pagamento de luva, tudo de novo. Você só faz uma, como se fosse uma nova cláusula. Você só faz uma emenda no contrato. A UEFA liberou isso lá. Não precisa passar por tudo. Só continua, vai. Vamos na inércia da situação. Aqui no Brasil ainda não foi discutida uma solução pra isso. Então temos a solução do Juanfran acontecendo. O São Paulo prefere esperar que tenha uma data dos campeonatos pra retorno, pra depois falar com o Juanfran. Agora, bora falar da situação do Arboleda. O que que acontece? Não é de hoje que a gente sabe que o São Paulo vai precisar vender um jogador. 150 milhões de déficit. A gente sabe que o Antony deu um respiro pra gente de seis meses. E esse respiro era sem pandemia, com pandemia. Imagino que esse respiro quase que não existiu. Então, e aí reduz qualquer chance de falar, não, Antony, fica aí mais um tempo. A gente precisa de você. Tipo, tá precisando do dinheiro. Então, o Arboleda agora saiu num jornal francês lá na França. Saiu que o Arboleda é uma aposta segura, uma mercadoria segura. E existe agora todo esse movimento de que como o euro tava, acho que 6,50, quase 7 reais ontem, com a cotação do euro, a moeda do real tá desvalorizando. Então, o mercado do Brasil é o mercado mais barato pros times de fora virem procurar reforços. E aí o Leon da França, Leon da França, falou que está interessado no Arboleda, mas não mandou ainda proposta. Só saiu lá no jornal francês que ele tá esperando a janela pra mandar uma proposta pro Arboleda. Ele tá monitorando a situação. E na matéria falava muito bem do Arboleda e não é por menos, né, gente? O Arboleda é... É craque. O cara fecha, o cara honra. Não é de hoje que a gente sabe que o Arboleda tem aquele sonho de jogar na Europa. Ele já tinha falado isso antes. Tinha um monte de torcedor que pegou, inclusive, no pé dele por causa disso. Que falou, ah, ainda quero, ainda tenho idade pra isso e tem mesmo. Ainda é um jogador novo, com muito pra jogar ainda, muito futebol. Tá num momento muito bom. A gente sabia que isso ia acontecer. Entrava a janela, saía a janela e ele não ia. Ele já chegou a ter propostas de times árabes, chegou a ter propostas de times dos Estados Unidos e negou todas as propostas. Aí teve aquele incidente dele da aposta com a camisa do Palmeiras, muito da torcida pegou no pé. Eu já perdoei, espero que você também já tenha perdoado. Pode deixar isso aí nos comentários. Mas aí ele entra pra uma lista de possibilidades de venda do São Paulo, porque a gente sabe que o São Paulo vai precisar vender. Além do Arboleda, quem pode entrar nessa lista também é o Igor Gomes, a gente já sabe. Ou quem sabe o Lisiero. Gente, na sua opinião, quem é mais vendível, a gente pode dizer assim, nossa, parece que eu falei vendível, né? Quem é mais possível de se vender sem se sentir tanto no elenco do São Paulo? Responde aí embaixo. Se você puder, fica em casa. Se você não puder, sai pra trabalhar, mas fique a salvo e protegido, beleza? Grande vez. Tchau.